Vocês se lembram do vídeo do Lula falando para jornalistas de fora do Brasil dizendo que aqui tínhamos 30 milhões de crianças nas ruas? Você lembra disso? Hoje eu fui entrevistado por essa mesma imprensa. O que eu disse? Que não temos essa quantidade de gente propolada por eles passando fome aqui. Acaso eu tivesse falado que temos 50 milhões de pessoas passando fome, eu seria aplaudido por essa mesma imprensa estrangeira. Bem, ônus e bônus. Nós continuaremos levando a verdade para todos no mundo. O Brasil não pode ser o país que é enxovalhado, criticado e caluniado pelos seus próprios chefes de Estado. Isso mudou. Assista o filme do Lula. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos. Era tudo clandestino, mas a gente tinha citado números. Sabe? Se o cara perguntasse a fontes, a gente não...